A CIDADE NO BRASIL 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 OUJ EU VECÊ VAI PERDER P'O BROGRECO Sabe o que galera ta com fogo? Esse cara vai perder MAMO VC QUER POPO SUA O MAI O Sill E O CIRCO VAI PEGAR FOGO Tá ligado que eu já Center Vi Na VERDAD, O CIRCO DE SOLÊ TON PISANDO, TANGARU Mmk Tá ligado? Já tô aguentando o bagulho da ponta liga do parceiro que eu chego rimando, mas vamo batendo agora, tô acelerando. Bom, 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 família! Barulho pra quem gostou dessa batalha aí no Omelette! Acerto! Por ordem de rimas, quem achou que meu barulho greco foi superior, fez muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Medina! Por vocês, Medina! Jurados, 3, 2, 1... Certo, Medina, quase! Aí, ó, você tá lá com o jurado, eu não voto a passagem aí, ó!